Então, não pode sair do mapa? Infelizmente. Nasci pro oceano, respiro esse ar O velho e bom lobo do mar Levantem as velas, nós já vamos arpar Mas tudo que eu tenho é esse velho sofá Preciso d'água, cansei de cantar O meu lugar é o mar Os cinco oceanos eu já explorei O pôr do sol me batizou O mar de tesouros eu desenterrei Mas ser soterrado é o que me restou Cansei dessa vida, eu preciso voltar O meu lugar é o mar Um consário valente, sem nada temer Mas preso no mapa eu vou enloquecer Preciso d'água, cansei de cantar No meu navio, oceano pra viu No calor ou no frio, esse é o meu desafio Meu lugar é o mar No calor ou no frio, esse é o meu desafio No calor ou no frio, esse é o meu desafio No calor ou no frio, esse é o meu desafio No calor ou no frio, esse é o meu desafio